Bom dia, boa tarde meus amores deste canal Rumo aos 200 mil inscritos Creio que hoje chegamos aí os 7 e 90 Vocês acreditam que eu não iria lavar vasilha, né? Limpar a casa com essa blusa Então coloco outra, na hora de gravar coloco essa É assim, amor, a vida de dona de casa Pra quem trabalha com o YouTube Ou vocês acham o que? Que é fácil? Um dia arrumarei o meu closet Que está logo aí atrás Gente, vamos falar aqui de uma triste, triste notícia aí De um grande cantor que infelizmente partiu Que infelizmente morreu A gente não consegue falar de todos os famosos Porque são muitos Senão eu ia ter que ficar aqui no YouTube 24 horas Passando informações pra você Porque eu mesmo não gosto de fofoca Deus me livre e guarde E outra coisa, gente, vamos falar aqui Da moça Porque agora tem um novo nome Pra essas moças É que trabalham, não é verdade? Nessa vida aí que pra mim não tem nada de fácil Agora são modelos Cada dia arruma um novo nome Pelo amor de Deus Eu vou falar aí de Bianca, né? Que tá acabando ficando famosa Essa Bianca aí, né? Infelizmente por causa da morte aí Do MC Kelvin É, Kelvin aí Que realmente acabou morrendo E não pagou a moça, gente A moça agora quer receber Ela quer receber Quer receber o que ela fez o trabalho Entendeu? Ela quer receber Como é que vai fazer agora? E onde é que ela foi Bater na porta De quem? Gente, já tá uma confusão Vocês não tem noção Por causa dessa história E a mãe Disse que a mulher Né? A Dolores Do Blade, do Line Não era casada com ele Gente do céu Vocês não tem Minha cabeça ficou assim, ó Ainda bem que eu tomo remédio de noite, né? Pelo amor de Deus Tá uma baixaria Sendo que ontem Que o rapaz foi enterrado Não é verdade, gente? Imagine O que mais vai acontecer, né? Gente Pra você que tá chegando aqui no canal hoje Cláudio Loyola Eu sou mãe Eu já peço pra você Deixar aquele joinha Deixa aquele joinha aqui Pra mim Pra nós Pra todo nós Pra você que tá chegando agora Já peço que você se inscreva E atine o sininho Rumo aos 200 mil inscritos Graças a Deus, né? Graças ao Criador E graças a todas as entidades boas Que estão aqui na Terra Principalmente eu e você, gente Vamos começar aqui por onde? Pelo cantor Mais um cantor Que não é o MC Kelvin Que faleceu Ou vamos começar pela história É... Da modelo Eu também sou modelo Eu sou Fiat É, meu amor Nós é assim, meu bem Nós é modelo agora A gente não tem outro não A gente é modelo E eu vou entrar também Com você, Bianca Pra você receber Gente Depois aí De tanta, né? Informações O delegado hoje Deixou bastante claro ali Na programação que ele estava E eu recebi alguns vídeos E ficou bem claro, né? Que o rapaz realmente Estava bastante alcoolizado Tinha usado muita droga também Uma tal de MD Acho que é isso mesmo Eu, graças a Deus Nunca usei nada disso Na minha vida Mas eu uso uma, né? Que eu tomo aí Remédios pra depressão E eu uso aí O Clonazepam Dois miligramas E o Antripicilina Que na realidade Também é uma droga Fortíssima, né? Mas não dessa maneira aí Que esses meninos Infelizmente aí Acabaram fazendo tantas coisas Encontraram essa menina Na praia Levaram ela pro hotel E falaram que cada um Ia dar mil reais pra ela No final O rapaz Parece que começou O termo sinose, né? E acabou pulando Escutando que a mulher dele Estava batendo na porta Sendo que ele não estava Batendo na porta E acabou que o menino Acabou se jogando Ali de cima Do quinto andar E acabou infelizmente Falecendo Mas o que que aconteceu? Ah, só falta dizer Que agora ela é uma social life A modelo Teve que sair às pressas Lá até com o pé no chão Porque o segurança subiu E disse que ela tinha Que descer logo, né? E ela desceu É, e não recebeu De nenhum dos meninos ali Que ela ficou, né? No animado surubão É, eu vou ser bem clara aqui No animado surubão Que eles estavam fazendo Ali em cima Sendo que a esposa dele Também estava ali Naquele hotel Depois do show Tiveram a discussão Ele jogou a garrafa no chão E aí começou A história toda da praia Aquela coisa toda Pegaram a menina Que realmente Já trabalha Nesse movimento E levaram pro hotel Pra fazer os movimentos Com vários, né? Ali Coitada dela Pô, não é? Você acha que ela é coitada? Você acha que ela deve receber ou não? Vocês acham que a esposa dele Deve pagar ou não Pra ela Ou a mãe Porque a mãe Já tá aí Numa confusão Disse, né? Que a esposa Aquela loira Advogada criminal Não casou com a MC Kelvin Que apenas aquilo ali Foi um noivado E que ela não pode receber Nenhum centavo Da herança Deixou isso bem claro Hoje no programa Da Ana Maria Braga Minha senhora Bora esperar pelo menos O corpo, né? Do seu filho esfriar Minha senhora E outra coisa A pessoa Já passou de um tempo Morando com a outra Tem direito do mesmo jeito E tem mais uma coisa, né? Ela nem precisa do dinheiro dele Porque a Dolores Ela é, né? Uma moça rica De família aí Que tem as condições financeiras Também top de li Então só não precisa preocupar Não que eu tenho certeza Que ela vai ter um pouco De caráter Se ela realmente Tiver que ficar com 50% dele De não deixar A senhora sem nada Porque na realidade A única que não vai ficar sem nada É a filha de Kelvin Que tem 5 anos de idade Que é com outra ex-namorada Agora não sei se essa ex-namorada Também é modelo, né? Vai saber, gente Mas a pergunta que não se cala Eu vou já dar aqui Quem foi que faleceu, meu povo Pergunta que não se cala Olha, o Erasmo Carlos É infelizmente Complicada a situação dele O Erasmo Carlos Da época do Roberto Carlos Tá falando coisa com coisa, Cláudia? Tô nada Sei o que eu tô falando, meu bem A única pessoa que não fica sem receber É a filha dele de 5 anos de idade Agora o que vocês acham? Ela tem que receber o dinheiro ou não? Já que ela tinha que cobrar Mil reais de cada um Entendeu? Na realidade tinha uns 4 lá Na brincadeira Pois é, gente Quem vai pagar essa conta agora Que a moça disse que ficou no prejuízo Pelo amor de Deus Não é pra dar gargalhada não Mas essas modelos de hoje em dia É complicado E a moça ficou brava até com o bate, né? A moça realmente Mas vamos lá, gente Olha só Morreu, né? Grande cantor aí Famoso De 61 anos O músico veio a óbito na tarde de ontem Após permanecer Em torno de 10 dias internado em um hospital Por complicações do estado de saúde A informação do falecimento foi confirmada Pela esposa do artista mexicano Gustavo Nakandi Avila Conhecido como Yoshi Grande cantor que trabalhava aqui no Brasil Em todo o território nacional E fora do Brasil, né? Infelizmente Ele morreu da Covid-19 E ele era muito amigo de Erasmo Carlos E aí nas páginas de Erasmo Carlos Erasmo Carlos se lamentou pela morte do amigo, né? Que era grande companheiro, né? Morre famoso aos 61 anos de idade Vítima do Covid-19 Está aí na área VIP Que Deus possa confortar o coração de toda a família E Erasmo Carlos Vem às redes sociais, né? Lamentável Que mais um grande guerreiro partiu E olha só o dia que ele partiu, gente Dia 9 Véspera do aniversário do Dia das Mães Foi que ele veio a falecer de Covid-19 Gente, deixa o like Deixa o Thrive Deixa o Nike E a gente não pode deixar de realmente dar uma risada, né? O que vocês acham? A Bianca tem que receber ou não? O que vocês acham? Na realidade é o trabalho dela, né, meu amor? É o trabalho dela e os meninos sabiam Um quer colocar a culpa no outro Outro quer colocar a culpa no outro Pra mim, infelizmente, a culpa foi do MC Kelvinho, né? Kelvinho que, infelizmente, poderia tomar um rumo melhor na sua vida Muito jovem ainda Acabou aí nessa situação complicada E quem sofre é a mãe Mas vai com calma, mãe Vai com calma Você vai receber o que é direito de dinheiro seu Disso você pode ter certeza Eu acredito muito É, acredito mais ou menos Mas quem quer receber mesmo é a Bianca Vocês tem que pagar a Bianca Os quatro mil reais Ou é doido